A gente segue agora aqui ao vivo no nosso SBT Interior. Já recebo o prefeito eleito de Arasatuba, de Vador Borges. Prefeito, primeiramente, parabéns pela reeleição. Foi uma campanha diferente e uma apuração de votos angustiantes, né? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Realmente, foi, eu lembrei, 2008, né? Não quero passar por aquilo nunca mais. Será que de novo? Mas só que ontem foi um pouco diferente, que a gente tinha muita segurança do que a gente viveu na rua. E os números também, nós, tanto, nós tínhamos uma pesquisa que vocês mesmos produziram, colocou no ar e os nossos números também estavam batendo com isso. Então, trouxe um pouco de tranquilidade nessa atrapalhada do TRE, né? Mas foi angustiante, mas depois também foi um momento indescritível para mim. Que vem de um histórico de três eleições, quatro eleições perdidas, né? 2008, 10, 12 e 14. Mas mesmo em 2010, eu tenho uma marca que eu acho que vai demorar para bater. Eu tive 39 mil votos para deputado. Em 2016, quase 60 mil, 59 mil e pouco para prefeito. E agora esse diferencial do primeiro para o segundo também, que é um marco que vai ficar. Então, a nossa responsabilidade só aumenta, né? Até o momento de euforia, de festividade, mas agora já estou com o pé no chão, já me revestir das responsabilidades finais desse mandato e já incorporando o novo mandato, eu e a Ed. Esse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque quem está sendo eleito pela primeira vez, tem ainda aquele momento de conhecer o cenário, de arrumar a casa. O senhor está sendo reeleito, então tem uma pressão um pouco maior do eleitorado, porque o senhor já conhece como está acontecendo. Quais serão as prioridades do senhor para o segundo mandato? E é diferente, quando você sai na rua, vem a expectativa, a cobrança e o agradecimento. Então, a gente tem essa ansiedade e vamos começar a trabalhar aí muito... Não é nem começar a trabalhar, eu acho que nós vamos dar mais velocidade na máquina que já está rodando, para fazer chegar naquilo que a gente propôs à nossa sociedade. A partir de 2021, a gente tem aí um momento delicado da economia que o mundo inteiro está vivendo. Como o senhor está encarando essa retomada da economia em Araçatuba para o seu segundo mandato? Olha, eu acho que tem alguns setores que não sentiu isso e até cresceu. Então, nós temos que aproveitar esse momento e a bandeira principal de fazer as coisas avançarem, a casa grande é a nossa, nós não vamos mudar, que é respeitar o dinheiro público e fazer mais com menos. Quanto menos entra, mais você tem que fechar a torneira, nos gastos, tudo. Se bem que a gente tomou essa decisão desde 2017 pela própria situação que nós encontramos o caixa naquele momento. E nós não frouxamos o cinto até hoje. Haja vista tantas obras que nós tocamos, estamos tocando e vamos... Amanhã mesmo nós devemos dar de 4 a 5 horas de serviço que estava represada devido ao período eleitoral. A gente viu que o senhor apostou ainda no prolongamento da Pompeu, outras obras viárias também pela cidade. Um segundo mandato deve ter uma continuidade desse tipo de trabalho ou o senhor deve focar para outras áreas da cidade? O ritmo é todos, nós vamos continuar no mesmo ritmo, no mesmo foco. Uma que a nossa cidade, nesses 20 anos, esqueceram da mobilidade. A cidade cresceu, tem muitos bairros que não têm interligação. Eu dou como exemplo aqui, uma interligação que nós fizemos no Porto Real, dá ali a liberdade de ir e vir sem correr o risco de perder a vida, que é o prolongamento da Valdemar Alves. Mas ali no paralelo, nós temos São José e Mão Divina, paralelo ao Porto Real, não tem uma rua comunicando com o bairro. Então, esqueceram desse negócio. Fizeram os conjuntos habitacionais, deixou a cidade crescer, mas esqueceu que as pessoas têm que ir e vir, precisa de médico, precisa de educação, precisa de segurança. Então, nós estamos reestruturando a Araçatuba para ela estar preparada para receber investidores. Por que isso acontece, Casa Grande? A cidade tem que ser atraente. Às vezes as pessoas falam que eu sou bairrista, eu não sou de Rio Preto. Eu vim, passei por lá, como estou aqui. Mas você vê que a cidade de Rio Preto é uma cidade atraente. Você vai lá, você tem todo o bairro que você vai, você tem avenidas para entrar e sair. Nós tínhamos só a Brasília e a Saudade para entrar, vindo pela Rondon ali, a única entrada que a gente tinha. Então, nós estamos muito grandes. Nós somos hoje 220 mil habitantes, sem medo de errar. Nós precisamos melhorar essa mobilidade nossa. E nós vamos continuar trabalhando nisso, mas sem esquecer da educação. Estamos construindo escolas novas, ali no Águas Claras, terminando lá no Atlântico, nos bairros que precisam aproximar da sociedade. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior. Um bom segundo mandato para o senhor. E a gente se vê ao longo dos próximos quatro anos. Eu que agradeço e vamos junto nesse progresso. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado.